Olá, a empresa suspeita de vazamento de óleo no litoral será notificada pela Interpol. Boa noite, já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A Polícia Federal afirmou hoje que a empresa grega, investigada pela Operação Mácula, como principal suspeita do derramamento de óleo no litoral do Nordeste, vai ser notificada pela Interpol para prestar informações. Vamos ouvir. A notificação está sendo via Interpol, então a gente fez a comunicação, pediu a colaboração policial e ela vai receber a empresa através dos congêneres, né, nos países tanto na Grécia quanto nos outros países, essa notificação e o pedido de prestação de esclarecimentos. Numa homenagem aos servidores públicos, hoje, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as mudanças previstas com a reforma administrativa. O ato foi em homenagem aos mais de 3.200 funcionários que trabalham para a Presidência da República, a Casa Civil, a Secretaria-Geral da Presidência e o Gabinete de Segurança Institucional. Alguns foram escolhidos para receber certificado em reconhecimento ao trabalho prestado. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância desses trabalhadores e comentou que a reforma administrativa, que prevê mudanças na contratação de mais servidores, não afeta os atuais concursados. Quem já é servidor, nada será alterado no tocante às suas garantias. Isso está garantido. O que se estuda é para, daqui para frente, qual a melhor forma de nós enquadrarmos os servidores públicos do Brasil. Dezembro chegando, quem quiser já pode adotar uma cartinha e fazer a alegria da garotada no Natal. É a campanha Papai Noel dos Correios lançada hoje e que todo ano ajuda a presentear crianças de famílias carentes. O Natal começou mais cedo para as crianças internadas nesse hospital, especializado no tratamento de câncer infantil em São Paulo. A visita do Bom Velhinho marca o início da campanha Papai Noel dos Correios, que todo ano ajuda a presentear crianças de famílias carentes e mais vulneráveis. Lucas escreveu uma cartinha. Um relógio do BEM10. É o que você quer ganhar? A campanha permite que qualquer cidadão brasileiro possa ser também um pouco papai ou mamãe Noel nas agências dos Correios. É possível pegar uma cartinha e satisfazer o desejo de uma criança. Todos podem entrar nessa corrente do BEM e que a gente estimula. Quanto mais pessoas, mais alegria a gente leva até a ponta da linha, por intermédio dos nossos carteiros, que fazem com muita alegria, com muita satisfação, o papel do mensageiro do Papai Noel. O projeto começou há 30 anos como uma ação de funcionários dos Correios que respondiam as cartas para Papai Noel. Durante esse período, cerca de 6 milhões de crianças receberam a resposta em forma de presente. Vestido como seu personagem favorito, Gustavo gostou de encontrar o Papai Noel. Ele é muito legal. O garoto de 7 anos tem leucemia. Nunca andou, mas conseguiu se recuperar. Momentos como esse fazem toda a diferença no tratamento da doença. Além do presente, que para mim eu fico muito grata, que eu não tenho condições de dar, não tenho mesmo, eu acho assim, né, que é um trabalho que você faz porque tem carinho. Tá aí a dica. O governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Nos vemos amanhã. Uma boa noite para você. E foi lançada ontem a campanha Papai Noel dos Correios para presentear crianças neste Natal. Dezembro está chegando e quem quiser já pode adotar uma cartinha e fazer aí a alegria da garotada no Natal. É a campanha Papai Noel dos Correios, lançada hoje, que todo ano ajuda a presentear crianças de famílias carentes. O Natal começou mais cedo para as crianças internadas neste hospital, especializado no tratamento de câncer infantil em São Paulo. A visita do Bom Velhinho marca o início da campanha Papai Noel dos Correios, que todo ano ajuda a presentear crianças de famílias carentes e mais vulneráveis. Lucas escreveu uma cartinha. Um relógio do Bem 10. É o que você quer ganhar? A campanha permite que qualquer cidadão brasileiro possa ser também um pouco papai ou mamãe Noel. Nas agências dos Correios, é possível pegar uma cartinha e satisfazer o desejo de uma criança. Todos podem entrar nessa corrente do bem e que a gente estimula. Quanto mais pessoas, mais alegria a gente leva até a ponta da linha. Por intermédio dos nossos carteiros, que fazem com muita alegria, com muita satisfação, o papel do mensageiro do Papai Noel. O projeto começou há 30 anos como uma ação de funcionários dos Correios que respondiam as cartas para Papai Noel. Durante esse período, cerca de 6 milhões de crianças receberam a resposta em forma de presente. Vestido como seu personagem favorito, Gustavo gostou de encontrar o Papai Noel. Ele é muito legal. O garoto de 7 anos tem leucemia. Nunca andou, mas conseguiu se recuperar. Momentos como esse fazem toda a diferença no tratamento da doença. Além do presente, que para mim eu fico muito grata, que eu não tenho condições de dar, não tenho mesmo. Eu acho assim, né, que é um trabalho que você faz porque tem carinho. E saiba como fica o tempo com as informações da TV Climatempo. Nesta terça-feira, aumenta bastante o risco para temporais em várias áreas do sudeste. A situação fica de alerta em todo o estado de São Paulo, na região do Grande Rio, a região serrana fluminense, e também sobre áreas do Triângulo Mineiro, Oeste e Extremo Sul do estado de Minas Gerais. Já nas áreas em amarelo, a situação fica de atenção para risco de chuva com moderada forte intensidade, mas que deve acontecer de forma mais pontual. A chuva que vai acontecer na região sudeste está associada principalmente à formação de um cavado em médios e altos níveis da atmosfera. Durante o dia ainda vai fazer bastante sol e calor, mas chove a partir da tarde com alerta para temporais em todo o estado de São Paulo, inclusive na capital, no Triângulo Mineiro, em áreas do Oeste e Centro-Sul de Minas Gerais. E na região do Grande Rio, a chuva é esperada apenas para a noite desta terça-feira. A chuva também pode acontecer entre a tarde e a noite, de forma mais pontual, em outras áreas do interior fluminense. Uma massa de ar seco, por outro lado, vai predominar desde áreas do extremo norte do estado do Rio de Janeiro, em todo o Espírito Santo, inclusive em Vitória, e áreas do centro-norte e leste do estado de Minas Gerais. Nesses locais faz sol forte desde cedo e não há chance de chover. Na capital paulista, a temperatura mínima é de 21, calorão de 35 graus à tarde, em BH mínima de 20, máxima também de 35 graus. E durante solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a reforma administrativa. Em solenidade realizada hoje no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a garantir que nada vai mudar com a reforma administrativa para quem já está no serviço público. Quem já é servidor, nada será alterado no tocante às suas garantias. Isso está garantido. O que se estuda é daqui para frente qual a melhor forma de nós enquadrarmos os servidores públicos do Brasil. E a gestora da Pestalozzi Osasco, Márcia Solera, esteve nos nossos estúdios e falou um pouco sobre a quinta edição do Festival Sabores da Diferença. Olá, eu sou Márcia Solera, gestora da Associação Pestalozzi de Osasco. Eu estou aqui na TV Osasco convidando todos vocês a participarem do quinto festival Sabores da Diferença. O evento vai marcar o dia do movimento pestaloziano no Brasil e vai acontecer nesse próximo dia 9 de novembro, do meio-dia até as 18 horas da tarde, na sede da associação, que é na rua Dionísio Bizarro, número 415, no Jardim Ester, aqui em Osasco. Ingressos podem ser adquiridos pelo telefone 3682-2158. E esse foi o Jornal Regional de hoje. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho